Amo, Senhor, meu Salvador Anelo pelo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca a sua face em pé Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo, Senhor Amo, Senhor, meu Salvador Amo, Senhor, meu Salvador Amo, Senhor, meu Senhor Amo, Senhor, meu Senhor Amo, Senhor, meu Senhor A sua facia Preparar-te Pensar só em ti Ter duas barreiras No mundo Que eu Amar as Esses da fé E ser vestido De glória Porque eu amo O Senhor Voar como o pai Nas esas da fé E ser Revestido a glória Porque Amo o Senhor Amo o meu Senhor Amo o meu Senhor Cada manhã Cada dia Quero sempre mais Amo o meu Senhor Amo o meu Senhor